Cara, tem dinheiro nessa história, é óbvio. É óbvio que o Corinthians se sentou lá com o Maicon e falou peraí, eu tenho uma dívida contigo, eu vou pagar essa dívida. O Maicon sabe que no Corinthians, isso é um fato, gente, ele é titular absoluto do time, tanto que vem sendo titular do time. No Flamengo ele não seria. A gente falou sobre isso ontem aqui. A única justificativa para o Flamengo ir atrás do Maicon é o período em que o Flamengo estará desfalcado pelos seus principais jogadores de meio de campo durante a Copa América. Então foi atrás do Maicon, que não é um primeiro volante, ele é um segundo homem de meio de campo. Por que vai perder? De La Cruz, Arrascaeta, Pulgar. E aí no Corinthians hoje, nesse Corinthians de hoje, ele é titular absoluto. Me surpreende essa decisão dele, é uma decisão do jogador, que sentou-se à mesa com os empresários e aí só pode ter dinheiro nessa jogada. Assim, do ponto de vista esportivo, é incompreensível.